Música Estamos aqui com o pastor Rubens Maceto Na expedição dele O mesmo que ficou ontem Na casa do nosso irmão Manuel Aires Que é exatamente Do MI Leão da Ilha E hoje estamos aqui no apoio dele Vamos mostrar aqui a nossa cidade Aqui a nossa Pra grande A Ilha do Amor Onde a gente recebe os irmãos motociclistas Então é isso aí Daqui nós vamos descer também pra praia Comer um peixinho com os irmãos, ok? Apoio Na Irmandade No motociclismo No Maranhão, São Luís, capital Ilha do Amor, capital do reggae No Maranhão, São Luís, capital do reggae E aí No Maranhão, São Luís, capital do reggae Onde a gente recebe os irmãos e irmãs